Sob ordens do Mestre Ancião, a Amazona de Prata, China de Cobra, foi ao Santuário de Poseidon a entregar a armadura de Libra. China seguiu diretamente para o Santuário de Poseidon. Desse jeito seria mais rápido se eu mesma obrigasse Poseidon a soltar Atena. Ele pode ser um deus, mas ele está no corpo de um garoto rico, que não tem nenhum treinamento em combate. É impossível eu não poder lidar com ele sozinha. Aí está você, Poseidon! Um cosmo imenso assim, que não é de Atena? Um mero humano lutando contra um deus? Lutem! Seu cosmo é impressionante! Eu nunca senti um cosmo tão grande assim, desde Atena. Quem é? Responda! Ele definitivamente tem o poder digno do rei dos mares, Julian Solo. Eu me deixo de verdade agora. Vejo que outro cavaleiro veio salvar Atena. Estou surpreso que tenha chegado perto. Poseidon! Estou aqui para levar sua cabeça! Você acha que pode vencer um beijo? Satisfez sua curiosidade? Pois eu e os outros derrotados. Eu sou tudo o que resta. Se eu não salvar Atena, a exclusão tomará conta da Terra. Eu não posso falhar! Talvez eu não consiga vencer. Experimente as caras com a mão da cobra! Venha! Cobra! No calde! Vencedor! Venha! Eu consegui! É idiotice pensar que tinha alguma chance contra mim. Eu não consigo me mexer! É como se eu estivesse paralisada! Fora daqui, mulher. Fique sabendo que esse lugar não é para você. Nada que eu tento está funcionando. Mas eu cheguei longe demais para desistir agora. Poseidon! Não, enquanto eu não fizer você pagar! Se não sair agora, você vai morrer, entendeu? Agora, agora toda a minha força está se esvaindo. Não, não é só a minha força. Toda a vida está sendo sugada de mim. Esse deve ser o poder de um Deus. Senhor! Ao chegar no pilar do Oceano Atlântico Norte, Ikki encarou o mais poderoso dos generais marinas, o Dragão Marinho. Vocês já aborreceram Poseidon o suficiente, Pragas. Estou aqui para acabar com essa palhaçada. Meu nome é Dragão Marinho. Dragão Marinho? Esse homem... Eu já vi antes em algum lugar. Essa não é a primeira vez que sinto esse terrível cosmo. Será possível? O que foi, garoto? Você me parece paralisado de medo. Muito bem. Vou ser rápido, então. Você não tem nada a temer. Que cosmo poderoso! Chega de ficar zanzando por aí. Lutem! Dragão Marinho! Quem é você, afinal? Se que é me antes, Krakah? Você está prestes a morrer? Traga esse mistério com você. Mas não como! Esse controle é absolutamente real. Custarei um nível completamente diferente de Liminades. Não me importem dizer. Eu sou o mais poderoso dos generais marinas. Melhor para me subestimar. Passarinho! Passarinho! Fora daqui! Mãe! Mãe! Esse cosmo! Você está quase no fim Eu vou te derrotar Não importa quem você seja É mais forte que qualquer manhã Mas eu me pergunto Se eu não é mesmo um deles Não esperava que você fosse um telmo Talpe fantasma De fênix Patético Meu telmo vai quebrar sua mente antes de quebrar seu corpo Realmente, você não é páreo Para a armadura de Fênix Essas técnicas, esse poder Quem é você, afinal? Você quer ver meu rosto? Muito bem Vou mostrá-lo Como recompensa por chegar tão longe Eu sabia Saga de gêmeos Saga? Não me confunda com o idiota do meu irmão mais velho Mais velho? Quer dizer Que é o irmão mais velho? Isso mesmo Eu sou o canon de gêmeos O irmão gêmeo de Saga Então, quer dizer que vocês dois eram gêmeos mesmo? Ou o seu signo do Zodíaco? Isso mesmo Mas eu Não sou como Saga Ele sempre foi um dolo Dividido Entre o bem e o mal que brigavam em seu coração Eu não tenho esse conflito dentro de mim Somente o mal se encontra no meu coração E por que você serve a Poseidon? É algum tipo de esforço da sua parte? Para cumprir as ambições falidas do seu irmão? Não há necessidade de responder a isso A Fênix pode ressurgir de novo Mas vamos ver qual é o poder dela Se consegue voltar de uma dimensão diferente Dimensão diferente? Quer dizer outra dimensão? É o que acha? Bom, eu não vou seguir os passos do meu irmão Vou enviá-lo para o vazio Entre o tempo e o espaço Triângulo de Ouro Há uma região maligna no meio do Oceano Atlântico Norte Que eu protejo Fênix Foi para lá que eu te enviei Para vagar Por toda a eternidade Uma Praga eliminada Saga Seus esforços atrapalhados Não chegaram a nada Vou provar para você Que eu estava certo o tempo todo O mundo inteiro Tanto acima quanto abaixo dos mares Será meu Mesmo derrotado por casa de Linna diz Yoga foi salvo por Iki Que parou seu sangramento e o reviveu Usando um ponto de pressão Assim ele seguiu para o pilar do Oceano Ártico Lá encontrou uma névoa congelante Que para ele Era estranhamente familiar É você mesmo Isaac Você Você está vivo Naquele dia Naquele dia Eu não sei como começar a me desculpar Não há lugar para essas bobagens na batalha Sou o general marina Isaac de Kraken Sou o guardião deste pilar Se você não vai atacar Então eu vou Cavaleiro de Atena Isaac Acredite em mim Eu nunca consegui esquecer de você Prepare-se para morrer Lembra Nós treinamos juntos como cavaleiros na Sibéria Por que eu não pergunto aqui? Tão justo e forte como você Acabou se tornando um marina Quando eu soube do conflito entre os cavaleiros Pude perceber que Atena não é forte o suficiente para governar o povo Chegou a hora de me levar o mundo e declarar uma nova era Você está hesitando Desde que você não mudou nada Você ainda é a mesma criança Brincando de ser cavaleiro Só para que possa ver sua mãe de novo Tudo aconteceu porque você Você me salvou Quando eu quase me acordei Tentando salvar a minha mãe Essa cicatriz no seu costume É daquele dia É sim Eu tinha certeza de que ia morrer naquele dia Mas eu não O diamante Nocaute Vencedor Agora Posso voltar ao passado Yoga Você não vai nem mesmo revidar Você não vai nem tentar lutar comigo Sinta A força do Kraken Isaac Você nunca usou toda a sua força Suponho que você jurou pagar com sua vida Mas Tem certeza de que é isso que você realmente quer? Hein, Yoga? Yoga Nanico Deve ser você Que está andando por aí com a armadura de Libra Me traga a caixa agora Não! Não vou entregá-la a você Não demonstro pena ou compaixão aos meus inimigos Desse jeito! Me dê a armadura Vou destruir você e a caixa se for preciso Eu não ligo que você me mate Meus amigos darão suas vidas lutando E eu também darei Algum dia eu serei Como o Mestre Lu, o Grande Cavaleiro de Ouro Temo que esse sonho termine aqui Porque não vou deixar nem sinal de você Isaac Yoga Ainda está vivo Kiki Você fez bem Descanse enquanto eu... Enquanto eu cuido dele Você acha Que pode cuidar de mim? Isaac Uma vez você Você disse que eu era um grande egoísta Egoísta por ir ver minha mãe morta Se for assim Ter sido salvo por você Foi outra ação egoísta da minha parte Não importa quão alta seja minha dívida com você Não posso permitir Que Poseidon fique com a terra Por seus motivos egoístas É por isso que eu vou derrotar você Como um cavaleiro Para proteger o povo O que é isso? A armadura de cisne Está com um brilho dourado A minha armadura Abriga os espíritos de camos e dos outros Os cavaleiros de ouro Restauraram minha armadura com o sangue deles Tome isso, Isaac O punho de yoga Vem em yoga Mutei Então acha que pode me derrotar? Imagina se tem O que é preciso? Dessa vez Eu tenho Eu vou ficar tão frio Quanto nosso mestre me ensinou Isso é mesmo? O que você tem? Isaac A força verdadeira Está ao lado da justiça Seu cosmo corrompido Nunca poderá me derrotar Que vetos congelantes Essa deve ser Sua verdadeira força Sua hora chegou Isaac Eu irei te derrotar em nome da justiça Isaac Pouco cavaleiro Eu tenho que derrotá-la Ainda é muito fraco, yoga Você fala de justiça Seita o punho supremo do cisne Execução Vencedor Vencedor Devo sempre manter minha frieza na batalha Yoga Muito bem Você finalmente aprendeu a não ter pena Isaac Isaac Você voltou Voltou a ser o que era antes Eu tenho que destruir o Pilar rápido Isso Deu conta do Pilar do Oceano Ártico Como amigo Vou deixar esse último aviso Não é Poseidon que Você precisa temer Aguente firme Isaac Me escute, yoga Não seja enganado Um verdadeiro organizador por trás desse conflito O nome desse homem terrível É um nome que todos vocês conhecem muito bem O que? Você está falando sério? Isaac Isaac E é isso aí galera No próximo episódio A gente volta aqui Com a continuação dessa saga top Então já se inscreva e ative o sininho Marque todas as notificações Não esquece galera Importantíssimo Deixa aquele like Pra ajudar a galera da Crocs Games E também Segue a gente lá no ArrobaCrocs.games Tamo lá também Pra zoar também com os games Pessoal No próximo episódio A gente continua aí Nossa saga De Poseidon Chegando perto do final aí E vamos ver o que vai acontecer aí Nos enrolar dessa saga fantástica Aqui tem gameplay galera Aqui é Crocs Games Tamo junto E fui!